Olá, hoje eu estou no quinto vídeo da série Vendedor Empoderado e eu quero te dar a dica hoje falando do Rapport. O que é Rapport? O Rapport é quando você entra para fazer uma visita, você está falando com o seu cliente e você conecta verdadeiramente com o seu cliente. Não é chegar e já ir falando tudo o que você quer, não. Você faz um Rapport, o que é sentir o cliente? Qual a energia que ele está, como é que ele está nesse dia e aí quando eu conecto verdadeiramente eu consigo conduzir a visita e a reunião e o negócio para o que eu quero. O quanto você tem essa conexão? Quando você verdadeiramente conecta com o seu cliente, ele passa a entender e ele te dá uma voz de credibilidade, porque você está conectado com ele. Então analise, você verdadeiramente tem conseguido conexão com o seu cliente ou não? Você já vai fazendo, já jogando tudo o que precisa sem sentir se ele está bem ou não naquele dia. Então eu tenho um convite para você, ao iniciar uma nova prospecção, uma visita, conecte verdadeiramente, olhe para o seu cliente, sinta o seu cliente, veja exatamente como é que está a energia e a vibração daquele momento. Ok? Essa é a minha dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.